E no vídeo de hoje eu quero te mostrar alguns lançamentos e produtos que o blog Mulher Mais de 40 recebeu. Ah, tem comprinhas também! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Vou te mostrar agora alguns produtos e lançamentos que o blog recebeu e quero compartilhar contigo. Eu recebi duas miniaturas da Sephora. Uma delas é essa máscara aqui, que é uma máscara de volume. Ela tem um nome que eu não consigo falar, mas é uma máscara dramática. Eu amei porque não tem rosquinha, é de puxar, gente. Um super pincel. Eu fiquei tão encantada com essa máscara e o resultado, que eu pedi do Dia das Mães. E eu ganhei o tamanho fundo. Além disso, ganhei também essa miniatura da água micelar. Aqui tem 25ml. Comecei só a usar, mas assim, muito pouco. Não tenho uma opinião formada. E se eu gostar, eu vou comprar o tamanho fundo. E aí eu conto pra vocês o que eu achei. Ganhei também um lenço lindo demais da Amaro. Amei. Ele é um acetinado. É um tecido, assim, bem fininho, bem acetinado. E super bonito pra fazer alguns looks e mostrar pra vocês. Se você não me segue no Instagram, dá uma olhada lá, porque eu faço vários looks, várias sugestões. E posto no Instagram e no Facebook. Então, se você não me segue, mulher mais de 40 no Instagram e mulher mais de 40 no Facebook, tá bom? Recebi também de uma marca que eu não conhecia um produto que é para o rosto. E esse produto chama-se Derma Gold. Esse é um produto à base de rosa mosqueta e vitamina C. Ele é um clareador natural. E ele pode ser utilizado durante o dia, porque ele tem fator de proteção solar 15. E também me mandou uma cartinha muito, muito carinhosa. Então, eu já comecei os testes, já comecei a utilizar o produto. E já te garanto que eu vou fazer resenha dele, tá bom? Quem me acompanha nas redes sociais, já viu que eu participei do EPSA. O encontro de blogueiras que tem aqui no Rio de Janeiro. Esse ano, infelizmente, eu não pude ficar até o final, porque eu tinha um outro compromisso. Então, eu tive que ficar, sim, um período bem curtinho. E acabei trazendo somente dois produtos para conhecer. O primeiro é um produto que eu já tinha mostrado no Facebook, que é o lançamento da Embeleze, que se chama Cabelos de Princesa. Ele é um creme de tratamento profundo. E eu vou começar a utilizar esse produto e volto para contar o que eu achei e compartilhar com vocês a minha experiência. Uma outra marca que eu não conhecia e foi uma novidade é a Vita Pés. A marca me apresentou dois produtos e eu fiquei muito interessada, porque ele pode resolver o meu problema. O primeiro é esse aqui, ó. É um creme para os pés, para pés ressecados. Então, é uma loção, na verdade. Não é creme. É uma loção que você pode utilizar para resolver o problema dos pés com rachaduras e ressecamento. Além disso, recebi também esse creme de mão. Olha, é uma delícia. Ele realmente deixa a mão super hidratada, porque ele tem silicone. Agora eu vou mostrar as minhas comprinhas. E um lugar que eu já estava assim, ó, 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 há muito tempo querendo visitar e querendo fazer uma garipagem, porque eu tinha muitas peças na minha cabeça que eu estava querendo encontrar. E encontrei lá. A Citicol é uma loja que eu já conhecia há muitos anos, muitos anos. E eis que eu consegui, enfim, ir lá e buscar algumas peças que eu estava de olho. A primeira peça que eu quero te falar é uma calça. Na verdade, essa aqui é uma calça tipo leg, tá? Só que ela tem um detalhe aqui, que é um detalhe em cirrê, que está se usando muito. Só uma faixa aqui na parte da frente, ela não é na lateral, tá? Ela tem um elástico aqui, olha, que é bem resistente. Ele é largo, é uma pala aqui de quatro dedos. Eu escolhi um tamanho maiorzinho, um tamanho G, para não ficar nada muito apertado. E essa calça custou R$29,99. R$29,99. Então R$30,00. Agora no inverno, coloca uma bota, coloca um casacão, tá vestida. Eu encontrei na City Call esse kimono. Ele tem, assim, um floral super bonito, que está se usando muito. Se você acha que floral é só para a estação da primavera e verão, pode esquecer. Você pode usar um floral no inverno. Agora o legal é você buscar um floral, assim, um pouco mais fechado. Um floral com fundo preto fica muito legal, porque ele vai ornar com a maioria das suas peças de inverno, né? Vai deixar o look mais alegre, mais em compensação, com essa pegada, assim, mais invernal. Então esse é um kimono longo, sabe? Ele pega, assim, bem abaixo, perto do joelho. E ele eu comprei tamanho M. Custou R$29,99. Então eu gostei porque é tecido, era o que eu queria. Normalmente peças em tecido são mais resistentes, né? E aí eu achei mais um kimono, só que dessa vez ele tem uma manga um pouco mais prolongada. E ele é uma malha. Foi esse kimono aqui, olha. Ele tem uma manguinha bem maior e ele é mais curto. Ele tampa o bumbum, que isso era uma coisa que eu queria muito. E aí ela tem uma cor que eu gosto, que é o azul, que dá pra fazer bastante composições com azul. Amarelo, o próprio preto, o branco. Então eu gostei muito do equilíbrio das cores. Esse aqui é tamanho M e ele custou R$19,99. Ó. Comprei também uma blusinha pra malhação. Afinal de contas, a gente não pode ficar parada. A gente tem que malhar, a gente tem que se exercitar, a gente tem que cuidar do corpo. E aí eu comprei essa blusinha aqui, olha. Aqui é aquelas blusas bem compridinhas. É uma mescla, é um cinza, assim, com um caimento. Tá vendo? É uma malha, assim, bem macia. Esse aqui é um tamanho G e eu tirei a etiqueta, mas ele custou R$16,99. Ah, não, 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 vou ter. Peraí, calma aí. Achei. Ó, tá aqui, ó. Eu aproveitei e fiz também duas aquisições para o meu filhote. Uma delas é aquela peça básica que um pré-adolescente precisa pra dar aquela saidinha, né? Então eu achei essa blusa de malha, ela é bem encorpadinha. Ela não é uma malha fina, é uma malha média. Essa blusa, ela é tamanho 14 anos e ela custou também R$16,99. O precinho não tá aqui porque eu já tinha colocado pra lavar, mas lembrei que tinha que gravar o vídeo. Botei ela de volta aqui na bolsa, tá? Outra aquisição também que eu fiz foi um pijama. E eu encontrei um pijama tamanho P, super legal, super bonitinho. Aquele estilo mesmo de pijama de adulto, só que, né, pra um rapazinho de 12 anos. E aí, esse pijama também custou R$29,99. Achei que é uma malha, é assim, uma malha macia, não é uma malha muito fina. Então era isso que eu queria te mostrar. Produtos que eu recebi, produtos que vão virar resenha e algumas comprinhas pra te dar uma sugestão de preço e de loja. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. É simples. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.